Música Hoje vou te ensinar como você pode fazer uma aranha robô Pra gente tá fazendo essa aranha você vai precisar de um limpador de cachimbos de 30 cm Esse que a gente tá usando é azul A gente vai precisar também de um suporte para bateria de 3 volts Uma pistola de cola quente Um ferro de soda Um alicate de corte E um motor de vibração que funciona de 2,5 a 4 volts Primeiro você vai soldar o fio vermelho do motor de vibração No lado positivo do suporte da bateria E depois o fio preto do motor no lado negativo do suporte da bateria Você pode testar ela colocando a pilha com o lado positivo pra cima E pra fazer a aranha você vai precisar cortar o limpador de cachimbos em 4 partes iguais Música Você posiciona elas todas uma em cima da outra Depois você enrola elas até ficar 4 patas de cada lado Música E você dobra elas no meio pra você formar as patinhas da aranha Música E agora a gente vai estar usando a cola quente pra colar ela na aranha Agora é só colocar a bateria E esse foi o nosso resultado Música E se você quiser fazer uma aranha duas vezes maior Você pode usar também dois limpadores de cachimbo Cortando cada um na metade Só que não deu muito certo com o motor Porque as pernas amorteceram a vibração A gente também fez outro teste com uma escova de dente velha A gente cortou o cabo dela fora e também colou com cola quente O resultado também fica satisfatório Música Outra possibilidade seria fazer a perna só de arames ou clipes Isso deixaria ela mais rígida e amorteceria menos a vibração E uma dica final é que se você não tem esse motor de vibração Você consegue ele num vibracal de estelulares antigos E se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo outros projetos que você quer que a gente faça E se você quer saber como você pode fazer esse roboqueando aqui Clique nesse vídeo aqui em cima E até a próxima Música Música Música